A diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriá, se reuniu nesta quinta-feira no Palácio Piratini com o vice-governador do Estado, José Paulo Cairolli. A boa notícia é, o Rio Grande do Sul pode passar a fazer parte dos estados produtores de petróleo. A ANP vai promover licitação para a prospecção de petróleo e gás na Bacia de Pelotas, na costa marítima entre os municípios do Chuí e Rio Grande. Nós já temos 21 empresas interessadas em participar da situação e como eu tinha dito para vocês, metade delas são empresas de grande porte. Portanto, classificadas pela ANP como operador azar e plenamente aptas a adquirir áreas, por exemplo, na Bacia de Pelotas, onde nós temos águas profundas e neutroprofundas. Ainda, segundo a diretora, a rodada de licitações acontecerá no próximo dia 7 de outubro. Serão oferecidos 226 blocos e 22 setores de 10 bacias sedimentares. Na Bacia de Pelotas, a oferta é de 22 blocos. Uma grande notícia para o estado do Rio Grande do Sul ver o estado podendo fazer parte como estado produtor de petróleo. É um evento, no nosso entender, muito significativo. A Bacia de Pelotas agora já tem 21 empresas que estão credenciadas para fazer parte. E a diretora-geral da ANP falou que a metade são grandes empresas. Então, isso nos dá uma segurança e que tem uma boa possibilidade de ter petróleo nessa região. A ANP acredita que 10 anos seja o tempo médio para a prospecção e a extração do petróleo e do gás.